Venho para mais esta notícia do ator de Pantanal Gustavo Corazini, que foi atropelado recentemente e teve seu amigo morto no acidente. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Ator de Pantanal que foi atropelado faz cirurgia de emergência. Fratura exposta. Gustavo Corazini, ator mirim de Pantanal, passará por uma cirurgia no pulso nesta terça. Fernanda Corazini, mãe do menino e responsável pelas redes sociais dele, tinha esperanças de que a alta acontecesse ainda hoje, mas foi surpreendida com a decisão médica de o manter mais tempo no hospital para reparar o problema. O intérprete de Tadeu na novela das nove da Globo foi atropelado no último dia 23 em São Paulo. Estávamos confiantes de que iríamos para nossa casa, mas não será possível. O Gustavo irá passar por outra cirurgia reparadora no punho que teve a fratura exposta, comunicou ela nos stories do Instagram. No dia da cirurgia, como foi de emergência, fizeram o que foi possível naquele momento e o doutor adiantou que talvez iria precisar refazer. Optaram por já fazer agora, para não sofrer depois. Orem pelo nosso menino, explicou Fernanda, que divulgou uma vaquinha online para ajudar na compra da casa da mãe de Eduardo Delfino, que morreu no acidente. No domingo 28, ela comentou que o filho estava melhor e conseguiu comer mais do que nos dias anteriores ele estava rejeitando os alimentos. Gustavo recebeu a notícia que seu amigo Eduardo havia morrido. Ele recebeu a notícia após se recuperar a consciência, logo após a tragédia. Gostava muito dele. Era um ótimo amigo. Um ótimo irmão. Estava sempre cuidado dos irmãos dele, cuidando da mãe dele. Ele vai deixar saudade. Mas eu sei que ele está em um lugar melhor agora. Em 23 de agosto, Gustavo e Eduardo estavam sentados em uma calçada, quando foram atropelados de ré por uma motorista que perdeu o controle do carro. Ela foi presa, pagou fiança e responderá em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Infelizmente, nesse acidente trágico, se perdeu uma vida e Gustavo, ator de Pantanal, se recupera e logo estará de volta a fazer o que gosta. Que Deus reconforte o coração da família de Eduardo, que infelizmente faleceu. Se inscreva no canal e deixe o like.